Tu disseste que era um spin-off, e sim, o termo aplica-se, mas eu acho que é mais um take-off, que é basicamente tu externalizaste, que é outra frase, que é outro termo muito em voga, tu externalizaste parte da tua missão, a missão de... Ok, venho aqui contratar outro recurso para me fazer a confirmação dos factos. Não faz mesmo sentido nenhum, não é? Quer dizer, e dizes bem, sim, é como se eu de repente tivesse mesmo que ir lá perceber se o médico era mesmo médico, ou se é só um gajo parecido com o médico, não é? Esse era o irmão gêmeo, não é? É como se de repente tivéssemos mesmo que, pá, há cautela de todos os médicos, vamos saber todos quais é que tem irmão gêmeo, que é para perceber se aquele é o gajo que era eletricista, foi para o eletricista, ou se é mesmo o médico que sinto a figura de estilo médico também é boa. É terrível, é um modo terrível de darmos aqui uma boa gargalhada, não é? Porque quando nos afastamos, como nos quadros, quando tu chegas... Malta passa a vida a dizer que a gente quando chega a uma exposição não deve enfiar o nariz no quadro só por estar finalmente perto do quadro, não é? Tens que ver de longe, e assim visto de longe é humorística, mas também é aterradora essa perspectiva de... Nessa outra coisa, nessa outra coisa tão vital para a nossa saúde, os médicos, poder um dia acontecer o mesmo que está a acontecer no jornalismo, porque também é vital para a nossa saúde. Tchau, tchau. 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 Tchau.